Vamos começar. Vamos lá. 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 Já quero começar, inclusive, mostrando, falando um pouco da leitura, que já até apareceu aí nos takes anteriores, né? Que é maravilhoso. Se um livro, que é um livro, que é um livro, que é um livro, que eu já comentei um pouco outras histórico, né? E aí, que é uma previsão, que é um livro, 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 que é um Imagina, você lê cada palavra, cada frase aqui, nossa, é de um primor. A diagramação, eu não sei se mostrei para vocês, vou mostrar aqui, ela é assim, é muito confortável, como a gente está falando de uma leitura bem basada, então, olha, você demora um pouquinho de tempo mais para ler cada página, mas simplesmente vale a pena, é magnífico, a leitura está sendo tão preciosa, não vou conseguir terminar de ler hoje, eu queria terminar nesse vlog, mas para as atividades que eu tenho que fazer aqui, eu sei que eu não vou conseguir ler, mas uma bela de uma indicação foi o recebido da Companhia das Letras, do ano passado, com essa edição magnífica, e gente, um detalhe, olha, está vendo, não sei se dá para observar, é uma espécie de tecido, eu acredito que seja tecido aqui na lombada, acho que a câmera não pega direito, deixa eu mudar aqui, olha, aqui dá para ver melhor, está vendo, e ele tem todo um toque aqui, um pouco áspero, mas muito confortável, quando você está empunhando o livro, dá uma sensação muito agradável, a capa é normal, é uma capa dura, mas na hora de empunhar aqui, você vê toda a diferença, e é um projeto gráfico, uma diagramação, que a Companhia tem lançado para os livros do Ítalo Calvino, e basicamente, já queiram todos, outro que eu falei até no vlog que eu tenho deles aqui, que eu recebi, foi Todas as Cosmococcas, se não me engano, e tem outros, porque ler os clássicos, eu quero, eu pretendo adquirir futuramente, esperando uma promoção, deixa eu mostrar para vocês, esse de Todas as Cosmococcas, deixa eu procurar aqui, esse aqui é meu nicho da Companhia das Letras, né, acabei misturando recebidos com adquiridos, e os Comoscoccas, que na verdade é Cosmocômicas, é esse aqui, e ele não segue aquela padronagem, me enganei, que é um livro belíssimo também, mas não segue aquela padronagem, mas está aqui, eu quero ler muito, Ítalo Calvino, né, e a editora está lançando outros livros dele, né, numa versão capa comum, eu tenho até alguns aqui, deixa eu mostrar, olha só, um deles aqui é a entrada na guerra, o carro do kit das vassouras, está passando lá fora, não sei se dá para vocês ouvirem, é uma leitura que eu quero fazer também, mas só para vocês terem uma ideia, capa comum, né, perfeito, tem outro aqui, olha só, encontrei, esse aqui é um otimista na América, aqui ele vai falar sobre um momento da vida dele em que ele viveu nos Estados Unidos da América, né, encontrou o outro, que é esse bonito aqui, para falar da vivência dele na guerra mesmo, experiências próprias. leitura nova por aqui, Tieto, está bem ali, Tieto, falou para o pessoal, isso, ignorando mesmo, ela é assim mesmo, temperamental, oi, oi, onde você está indo? Fugiu, essa ração está ali, foi em direção à ração dela, não quer papo? Então, vou levar esse livro aqui comigo, vou sair de casa agora, vou começar essa leitura para aproveitar, né, está um clima hoje, tempo fechado, estou melhorando do meu nariz, e é isso, começa essa leitura aqui, ó, ver se eu vou gostar, e falo com vocês, deixa eu mostrar para vocês como que está lá fora, está entre sol e nublado, promessa de chuva, que nunca vem, até onde eu sei já tem cinco meses que não chove por aqui, está só poeira, pó e fumaça. Parece até um plot de uma distopia, né, olha, o sol acabou de abrir e eu estou com blusa de frio, agora eu estou pensando se eu troco de blusa, se eu fico com essa mesmo, dúvidas, 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 com essa mudança de tempo, e eu estou com duas blusas ainda, também tem uma aqui de baixo, e ela é com manga também, ó, isso, ah, as minhas orquídeas, olha, vou mostrar para vocês, estão abrindo, tem uma que tem dois dias, três dias na verdade, que não terminou de abrir ainda, eu quero ver que cor que é, mas é algo rosa, puxado salmão, primavera começando, né, olha que lindeza, ficou bem carregada, tem essa branca, que está linda também, e tem essa aqui que está abrindo, ó, está demorando a abrir, não sei se vai focar, porque está perto da janela, na contraluz, essa aqui só vai dar três botões, né, então, acabei trocando de roupa, o sol resolveu abrir, são dez e meia, vou arriscar não, Tieto está aqui na porta, deixa eu girar a câmera, Tieto, tem que sair, ela fica aqui, futricando, né, Tieto, vendo o que está acontecendo, esperando que um passarinho apareça, não é mesmo, não é mesmo, você me dá licença aqui para abrir a porta, como ela fica curiosa, dá licença aí, Pepe, até mais, viu, não faça bagunça Tchau, Pepe 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 Tchau, gente, acabei de chegar da rua, vou até tirar o fone aqui, fiz algumas compras, né, vocês acompanharam, li um pouco, na verdade eu avancei, vou conversar um pouquinho, já vou comentar sobre as minhas primeiras impressões, mas eu só queria mostrar para vocês o que que eu comprei de diferente, fiz a feira da semana, né, super em conta, deu para comprar muita coisa, ficou trinta e poucos reais, antes eu queria destacar só algumas coisas que comprei mesmo, por exemplo, esse pão aqui, 100% nutrição, ele é vegano e tem uns ingredientes bem interessantes, tem quase nada de conservantes, estava de promoção e estou tentando ganhar peso, né, porque com essa rotina aqui de YouTube e da faculdade eu acabei perdendo peso e nas últimas semanas também eu fiquei doente e eu perco o peso muito rápido, tenho, minha voz ainda está diferente, né, tenho uma rotina de alto cuidado também envolvendo físico, né, fazendo atividade física, faço diariamente e mesmo assim eu tenho que comer muito assim, porque meu metabolismo é muito rápido, então eu quero tomar esse peso, né, eu perdi muito peso, muito facilmente, eu perco peso muito facilmente. Comprei também leite de soja para eu tomar com o extrato de soja que eu tenho ali para pegar proteína, né, porque geralmente eu uso proteína vegetal. Para o meu amor eu vou fazer o quê? Uma surpresa, vou fazer nada mais nada menos, comprei aqui creme de leite e comprei, ah tá, essa sacola é importante, ó, deixa eu fechar essa aqui de lado, que nessa sacola aqui tem cacau em pó, que são produtos a granel, né, comprei para fazer o quê, né, você já imagina a combinação, né, vai ser brigadeiro, mas na verdade eu vou fazer uma palha italiana, comprei biscoito também para fazer. Geralmente eu saio com sacola retornável para não ter tanta sacola, né, para diminuir o consumo, mas não planejei, acabei dando essa volta inteira para aproveitar a minha ida ao centro aqui. Comprei o biscoito para fazer a palha italiana e eu quero mostrar esses dois produtos aqui para vocês, que é açafrão e espirulina. Por que que eu tomo quando eu tomo? Vamos conversar um pouquinho. Bom, eu gosto de fazer short de imunidade pela manhã. Açafrão e espirulina em pó são muito importantes nesse processo junto com o limão, que eu tomo logo em jejum pela manhã. A espirulina nada mais é do que uma bactéria retirada das algas. Ela tem um cheiro forte bem característico. Geralmente você encontra em cápsula, mas assim fica mais barato. Isso aqui demora meses para acabar. É proteico, tem vários benefícios e tomar pela manhã, para mim que não consumo carne, é muito importante. Assim como açafrão, que vai desintoxicar, aumentar a imunidade, assim como espirulina. Então eu tenho esse hábito. E retomando agora, primavera, a gente fica bem super motivado. Algo que eu comprei também recentemente, que vocês já viram eu colocando no pão, é tahine, que nada mais é que uma pasta de gergelim. Olha, em grão eu tenho esse aqui, que é a branca. E essa aqui é a versão em pasta descascada. Comprei nesse mercado aqui também, barato, 30 reais. Dura bastante tempo. Não dura tanto como uma pasta de amendoim, mas dura bastante tempo e é bem proteico também. É uma forma de construir mais proteína, sem contar todos os benefícios e reguladores que tem aqui, que para a saúde é uma maravilha. De feira, foram esses itens aqui. Pana prata, cenoura, abacate, que eu não consigo ficar sem. É muito importante também por conter gordura boa, né? E tudo mais. Manga, mamão, que é um ótimo produto intestino. Esses tomates, cerejas, grapes, assim, que é vida para mim, que é algo que eu amo também. Agora vamos falar dessa leitura aqui, que eu achei até então. Deixa eu achar um lugar aqui para a gente conversar. Acho que eu vou ficar aqui na sala. A luz está boa, né? Tieta está ali, ó. No sofá, que ela nunca deixa do jeito que deve ficar, porque ela sempre embola a unha. Ela vai dormir a tarde inteira. O livro que eu estava lendo de manhã, né? A lâmpada que está salvando a minha vida. Eu li até a página 156. Eu queria ler mais, só que tive problemas na minha conta Amazon Prime. Fui resolver. E tem pendentes, eu tenho que ligar para o banco ainda para resolver. Vamos lá. Bom, acabei sentando aqui no chão, mesmo porque está calor, e eu ainda nem tirei a roupa, né? Nem troquei de roupa aqui, que eu vi na rua. O que que acontece? Esse livro está sendo uma narrativa muito envolvente. Primeiro, é de uma criança, né? Então, narrativas que envolvem criança, visão de mundo, perspectiva, né? Esse momento de descobrimento, de indagação, isso sempre me prende de questionamento. E aqui, ela já começa falando sobre a vida dela, que ela apresenta a família dela. E ela começa a indagar sobre a morte. Como que ela enxergava a morte até então. Então, nas primeiras páginas, ela vai montando isso para a gente. Como que ela percebia e como que isso ia interferir na vida dela. E como que ela começa a ter atitudes a partir daí também. Mais à frente, eu até fiz duas marcações em que ela começa a contar sobre essa experiência dela. A minha garganta ainda não tá boa. O tempo tá seco, eu tô me recuperando ainda. Fiquei três semanas, gente. Meio pra lá do que pra cá. Tive febre só nas primeiras duas semanas, porque foi resfriado. Depois, por isso que não teve vídeo, né? Umas duas semanas atrás. E depois, com a fumaça e o ar seco, a poluição, acabou atacando minha rinite. Então, até agora, minhas vias aéreas estão obstruídas. Mas eu tô bem melhor, assim. Tô muito mais disposto. E o que que acontece? Voltando aqui à história. Ela nos apresenta, né? Essa indagação dela, esse questionamento sobre a vida de morte. Como que ela enxergava. E tem dois pontos aqui que me chamaram a atenção. Que eu marquei, inclusive. Eu parei na página 22. E eu li o livro sem saber muito. Eu li só aqui. Não li a orelha. Porque eu queria me adentrar à leitura sem saber muito sobre a história. Aqui eu deixo o meu marcador que eu faço manualmente, né? Que tem um vlog que eu ensinei como que eu faço e como que eu uso. Que permite eu fazer bastantes marcações com essas flex caseiras que eu faço aqui. Vou deixar na descrição. E logo aqui na quarta capa, eu tinha lido, né? Só não li a orelha. E aqui na quarta capa, a gente vai ler a orelha junto pra me ver. Pra encaixar aqui meu pensamento, minha perspectiva da leitura, né? Fala, nessa quarta capa, que tudo muda radicalmente quando o N completa 12 anos e passa a questionar os pressupostos culturais do seu mundo. Contestar os papéis sociais e confrontar a autoridade. Então, logo nessas duas marcações aqui, eu já vi isso. Um, que ela começa a observar sobre a condição da mulher em determinada situação aqui envolvendo o pai. E o segundo é uma cena forte que logo me remeteu à questão do racismo mesmo, sabe? De como que ela é vista pelas pessoas. Tem uma situação X que acontece com ela e com a mãe aqui. E chamou muito a minha atenção e eu marquei. E logo em seguida, ela começa a fazer uma ligação sobre isso que ela não entende muito bem o que é isso, né? Ela correlaciona com outro fato sobre a família dela. E é interessante ver depois como que ela vai chegar à resolução disso e como que isso vai impactar a vida dela. Eu tô curioso pra saber. Agora, vamos ver aqui o que fala na orelha. É o primeiro romance, né? Da Jamaica, King Kate. Não sei como é que pronuncia essa autora aqui. Foi um romance publicado em 1985. O cenário é o Caribe dos anos 60. Olha que interessante. Fala aqui também que a autora escreveu logo após o território se tornar independente do Reino Unido. Então a gente tem aqui impacto colonial europeu, né? Então já fica bem marcado isso. Vai falar da relação opressora entre colonizadores e colonizados. Vínculo de mãe e filha, essa questão de amadurecimento mesmo. E inclusive a autora vai usar da experiência de vida dela, pelo que parece aqui, em Antígua, onde ela nasceu. E viveu até os 17 anos. Então vamos ver muito desse olhar da autora aqui nessa escrita. E tô maravilhado já. Eu vou fazer ali agora o brigadeiro, né? O brigadeiro! Na verdade eu tenho que lembrar como eu faço brigadeiro, porque tem muito tempo que eu não faço. Porque eu sou vegano, mas eu não sou extremista. Não tem problema. Eu preparo alguma coisa que não seja vegana, sabe? E tem muito tempo que eu não faço brigadeiro de panela. Eu vou ver pra fazer a palha italiana, né? Depois eu vou continuar aqui na leitura. Vê como que vai ser, né? São quase três horas da tarde agora. A tarde já tá se esvaindo. Cheita continua ali dormindo. Até rimou. E ali ela vai ficar até umas seis horas. E é isso. Agora eu vou preparar ali depois, decorrer da noite. Eu volto, comento com vocês. E mostro um pouquinho também da minha rotina de treino, né? Que é algo que eu sempre tenho feito. Mas nem sempre eu tenho mostrado aqui pra vocês. De repente possa ser um motivador também. Bom, eu separei aqui tudo que eu preciso. Inclusive, tem ovo maltino aqui que eu quero usar também pra ficar bem achocolatado junto com o cacau. E eu percebi que eu comprei leite condensado sendo desnatado. Os dois também é da Piracanjuba, mas não tô sendo patrocinado por aqui. E vou colocar também leite em pó nessa receita. E também pra compensar essa falta de gordura, eu vou utilizar creme de leite. Eu gostava de colocar creme de leite quando eu utilizava, quando eu fazia essa receita, né? Coloquei uma roupa mais leve, né? Pra começar o preparo. Já tô com o leite condensado aqui em mãos. E pra compensar essa falta de gordura, eu vou colocar manteiga, né? Tem aqui também. E no final eu vou adicionar mais gordura, que vai ser o quê? Do creme de leite, né? Eu vou deixar o creme de leite por último. Aproveitar bastante aqui. Eu não sei se vai dar muita diferença no sabor. Mas acho que não deve ter não, né? Porque a consistência tá parecida por ser semidesnatado. E sim, meu fogão tá faltando uma boca ali. Um acendedor, né? Um queimador. Bom, já comecei aqui. Eu nunca fui muito bom de acertar o ponto do brigadeiro. Geralmente eu fazia brigadeiro de panela. Pra enrolar, nunca acertei o ponto. E o meu brigadeiro de panela era aquele brigadeiro que chegava, quando ele esfriava, ficava chicletudo, sabe? Muito duro no final. Não dava muito certo, não. Então vamos ver se vai dar certo. Vocês vão me acompanhar aqui. Meu sucesso ou a minha falha, né? E eu vou deixar o creme de leite por último. Por quê? Certa vez eu vi que se você ferver o creme de leite, não adianta muita coisa você adicionar ele na receita. Eu aprendi que o creme de leite seria pra dar esse brilho, pra adicionar gordura. E dar uma leveza, né? Pra não ficar tão doce. Que é por isso que eu também estou usando cacau. Pra não ficar aquele doce pesado, sabe? Bom, porque eu sei que o ponto é quando solta da panela e não fica esse fio aqui, né? Eu espero também que eu não tenha abusado do chocolate, né? Vamos saber depois. Nossa, parece que já está pegando ponto muito rápido. Olha isso aqui. Está bem escuro também, né? Está quase um Oreo. Espero que não esteja forte. Eu não posso nem provar. O resultado final, vou ficar sabendo se está bom. Está começando a soltar, né? O que vocês acham? Será que eu desligo? Que ele vai esfriar e vai encorpar mais, hein? Vou adicionar o creme de leite. Eu coloquei mais ovo maltine e vou colocar leite em pó. Só pra dar um gosto de leite. O que vai sair disso aqui? Não sabemos. Liguei o fogo. Agora vou adicionar o creme de leite e ir misturando aqui. Com o creme de leite, olha, fica um aspecto muito mais bonito e melhor. Eu acho que a aparência dele é muito estranha. Não sei se é o leite condensado ou se é desnatado que eu tinha usado. Mas está bem bonito agora. Eu vou esperar secar, né? Vai ferver aqui de novo. Não tem jeito. Eu sou aquela pessoa que prefere um salgado, sabe? Doce não é muito minha praia, não. Eu gosto de chocolate. As variações envolvendo leite. Não é muito assim minha cara. Eu gosto de cajuzinho. E eu gostava de moranguinho, por exemplo. Pronto, ficou assim. Eu vou virar ali. Vou ver se eu preciso de mais pra completar. Já deu uma esfriada. Ele está assim, ó. Está uma consistência boa. Está uma consistência de brigadeiro mesmo, não é, gente? Vou colocar aqui. Misturar, né? E esperar que o tempo dê uma consistência certa pra ir. Tem que pôr na geladeira. Vou pegar uma colher de pó porque esse aqui não está danado. Agora tem firmeza. Vocês vão balançar um pouquinho aqui porque o tripé está em cima do fogão. Nesse momento aqui é força. Vou deixar nessa aparência aqui. Ficou bem de colar tudo, né? Do jeito que eu queria. Pronto, agora o desafio que é informá-lo. Porque aí eu vou pôr em ponto de corte. E usar leite em pó pra salpicar. Não é que está sendo a quantidade certinho da forma. Parece que foi feito sob medida. Olha só, foi a quantidade certinho aqui do refratário. Só estou terminando de organizar ele aqui. Depois eu vou pôr pra congelar. Tem que ficar duas horas da geladeira, né? E ver como é que vai ficar, né? Bom, tudo certo. Já coloquei no congelador. A tarde já está avançando. Agora eu vou procurar alguma promoção pra postar no grupo de promoções. Depois eu vou sair pra treinar. Aí à noite, banho e janta, né? Vou tentar ler um pouco. Meu nariz continua horrível. Precisa chover. Essa minha visão que está aqui, olha. Vento e fim de tarde. Como eu cozinhei gravando, demorou mais do que eu imaginava, né? Agora eu vou pôr as coisas aqui no lugar, né? Organizar tudo. E depois eu volto. Fazendo manutenção, queria mostrar pra vocês na minha família de alocásias, olha. Essa, por exemplo, é uma mudinha. A Black Velvet que eu estou cultivando. Ela veio do bulbo. Está crescendo, né? Essa aqui é a Regan Shield. Tem ela um tamanho enorme. Vou mostrar pra vocês. Lá na minha sala. Tem aqui também, olha essa. É a alocásia poli. Dei uma folhinha. Estou esperando as próximas folhinhas, né? E é esse processo de espera, de cultivo mesmo, né? Olha. Aqui, essa é a alocásia nobilis. Tá vendo a folha bem grande? Cada folha nova, a anterior, é menor. E depois de um tempo anterior, costuma cair, né? Ou segura por um tempo também. Agora vai vir uma folha aqui. Eu estou curioso pra ver o tamanho da folha que vai vir. Essa aqui é a alocásia cúpria. Que é conhecida como alocásia pulmão de aço. Essa folha aqui era a folha mais velha. E deu essa folha nova aqui, essa semana que abriu. A luminosidade não está tão boa, mas ela tem um tom bem metalizado. E tem o nome popular de pulmão de aço. Eu amo alocásia. Dá trabalho de cuidar. O cultivo é mais demorado. É um processo. No inverno, elas entram num processo bem rigoroso. Porque perdem folha, às vezes enfraquecem, né? E agora elas vão retomando força. Essa Black Velvet aqui, olha. É um encanto. Estou esperando ela crescer. Vou mostrar pra vocês a versão grande dessa aqui. Da Regan Shield. Olha só. A luz não está muito boa, mas essa aqui é a versão dela. Gigante. Olha o tamanho da minha mão, comparado a ela. São folhas lindas. Está vendo? Tem um aspecto bem característico. Pena que a luz está baixa. Daria pra vocês verem mais detalhes. Aquela pulmão de aço, eu tenho essa versão aqui. Que é a cúpria. É uma folha enorme. Está vendo? Eram três folhas. No inverno, ela começou a perder folha. Estou de olho nela. Tomando cuidado. E tem também essa outra alocase aqui, olha. Que ela está crescendo. Que é a clipeonata. Eu acho ela linda também. Olha só. Eu acabo deixando elas aqui perto da janela pra ter um controle. Essa aqui eu plantei ontem. E a clipeolata também. Só que está pequenininha, olha. Esperando ela se reerguer. Geralmente eu deixo nessas estufas aqui, olha. Tem até um aqui. Que está vindo. Está vendo? Essa, se eu não me engano. É a alocase... Não sei se está focando direito, olha. É porque tem uns bulbos. Está vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Desses bulbos que elas soltam. Que vem novas mudinhas. Vou mostrar lá na clipeolata como que fica. Que as vezes o bulbo fica debaixo da terra. Ou fica aparente. Fica aéreo. Vou colocar a alocasea cupi aqui no lugar dela. Elas ficam aqui, né? A luz está pouca. O dia está acabando. Mas acho que vai dar pra vocês verem. Essa é a clipeolata que eu falei. Eu vou trazer, tirar ela daqui. E mostrar como que é aquele bulbo. Como ele se desenvolve. Como ele aparece. Olha só. Ele vem aqui aéreo. E esse bulbinho aqui. Se torna aquele bulbo que eu mostrei pra vocês. Está vindo outro aqui, olha. E com esses aqui dá pra fazer muda. Fica os internos também. Que a gente só vai ver se tirar a terra, né? Essa aqui é a clipeolata que eu mostrei. A luz aqui está melhor. Olha que linda. Formato dela. Olha o dia. Ela está quase indo embora. A luz do dia, né? E a Cheita continua dormindo, olha. Como eu falei. Só porque eu falei o nome dela, ela se mexeu. Olha se eu aguento. Ela só vai levantar daqui 6 horas. Tchau, tchau. Fala, Maicon. Tchau, tchau. Vamos lá, uma vez. Tchau, tchau. Então pessoal Ficou pronto E Tá aprovadíssimo Olha só Não sei se dá pra ver um pouco da textura Mas ele ficou Com uma textura muito boa Depois que ele esfriou Ficou bonito Ficou bonito, deu certo Porvilei nele Leite em pó E é isso